Olá, esse daqui é o interruptor de pulso da Basilos, ele tem contato seco, pode ser utilizado para portões, fechaduras e várias outras aplicações. Vamos saber tudo sobre ele nesse vídeo. Lá nesse vídeo nós vamos falar de mais um dispositivo da Basilos, casa conectada. Dessa vez é o interruptor de pulso, uma plaquinha aí muito conhecida, nós já trouxemos alguns similares aqui no canal, mas eu tenho certeza que essa aqui da Basilos é bem completa, porque assim como todos os outros produtos da Basilos, eles vêm com um manual bem detalhado, em português, vêm com uma série de funcionalidades que muitas outras similares não têm. Isso é muito importante. Bom, nós vamos entrar aqui nos detalhes daqui a pouquinho, mas antes dá uma olhadinha na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para a compra dela, caso você se interesse. Também não esquece de deixar seu like nesse vídeo, deixa aí também seus comentários, as suas dúvidas e muito importante, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a trazer novidades, começando aqui todas as semanas. Bom, veja o seguinte, aqui nós temos uma plaquinha de contato seco e pulso, o que significa isso? Eu posso utilizar ela para substituir botões em diversas situações. As aplicações mais comuns desse tipo de placa são para automatizar fechaduras e automatizar também controles de portões, você vai automatizar o seu portão de garagem, por exemplo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui mostrar nesse vídeo essas duas aplicações. Nós vamos fazer o pareamento dela, vamos fazer a configuração dela para que ela funcione com pulso, vamos mostrar também como é que se faz a inclusão de controles de radiofrequência e tudo mais. Na sequência, a gente vai fazer um teste dela com uma fechadura e depois com uma placa típica de portão de garagem. Bem, vamos lá então. O que a gente tem de informação aqui na caixa? Que ele é um dispositivo que permite ligar e desligar, ele é um dispositivo Wi-Fi, ele é um dispositivo que vai funcionar com controles de portão, como a gente falou, ele tem programação de horário, ele aceita comandos de voz e aqui uma orientação que tem uma carga máxima de 10 amperes. Bom, ele vai receber a alimentação dele de 7 a 32 volts, corrente contínua, e ele tem a capacidade de atuação do relé dele, capacidade de carga do relé dele de 10 amperes, como a gente falou, até 2.200 watts. Note o seguinte, dispositivo de contato seco, esse relé azul aqui é o relé de saída dele. O que significa contato seco? Significa que ele não é energizado. Então, o que você vai utilizar aqui para alimentar essa plaquinha não interfere no que vai passar aqui na saída. Então, por exemplo, eu posso alimentá-la com 12 volts, passar aqui 110 ou 220. Eu posso alimentá-la aqui com 24 volts, passar aqui 12 volts, por exemplo. Ou seja, o que eu passar na saída não tem conexão direta com a alimentação da placa. Na verdade, a alimentação da placa vai simplesmente acionar um relé cujos contatos todos estão aqui, nesses três bornes. A gente já mostrou alguns similares, como eu falei, mas talvez nenhum tão completo como esse. Bom, uma coisa interessante, a gente abrindo e já percebe a diferença, é que ele vem com um case aqui de plástico, então eu posso mantê-lo nesse case após a instalação, né? E isso é muito bacana porque já tive aqui questões no canal de pessoas que usaram outros dispositivos similares a esse aqui e perguntaram exatamente como é que a gente fazia para cobri-los, né? Aqui você já tem, você já tem aqui a caixinha. Então, depois você vai fazer as conexões, né? Você vai fazer as conexões, testar. Você vai poder colocar ele aqui dentro, porque veja a abertura, os fios vão passar pelas aberturas. E aí você vai encaixar essa tampinha aqui, basta pressionar, ela se encaixa. E aí você vai ter ele bonitinho aqui para colocar onde você quiser. Aqui você tem acesso a um botão de reset e a um botão de controle aqui dele, que é o botão K, que ele chama aqui. A possibilidade aqui, que eu não citei, de alimentar por USB 5V também é possível. Então, é uma placa muito versátil, né? Vamos trabalhar com ela sem o case para a gente poder aqui ver todos os detalhes dessa plaquinha, né? E começando, então, o que a gente já estava mostrando, né? Antes da gente entrar no manual, a gente pode observar aqui que ela tem essa entrada de alimentação aqui, 7 a 32 volts. Ela tem aqui a entrada USB 5 volts, então eu posso alimentar por aqui. No nosso teste, inclusive, eu vou alimentar por aqui. E eu tenho aqui a saída do nosso relé, né? Que é o relé que vai suportar até 10 amperes e até 2.200 watts. Na verdade, aqui ele tem, inclusive, os limites dele são 250 volts, né? Com 10 amperes, não sei se é possível ler pela câmera. 250 volts com 10 amperes em corrente alternada ou até 30 volts em corrente contínua. É o limite dele que você pode passar por ele. Como é que eu passo a energia por ele? Bom, eu entro, por exemplo, no COM, que é o comum. Está aqui, sinalizado, desse lado. Esse conector central é o chamado conector comum, né? Conector COM. E aqui eu tenho, desse lado, um NC e um NO. O que significa isso? Normalmente aberto, normally open, né? Está em inglês. E normalmente fechado, normally closed. O que significa isso? No estado que ela está aqui agora, nesse momento, esse conector central está fazendo contato com esse NC, porque ele é o normalmente fechado. Então, no estado normal dele, desativado, se eu ligar alguma coisa aqui no conector COM, ele vai sair aqui pelo NC. No momento em que eu ativo, ele desliga daqui e liga aqui no normalmente aberto. Aí, o que acontece? Aqui que eu vou simular um botão, por exemplo, para fazer o meu comando de pulso. Eu programo ele para trabalhar com pulso, por exemplo, de um segundo. Ele vai simular o apertar no botão, porque ele vai fazer a conexão desse com esse muito rapidamente. É assim que funciona. Mesma coisa para, por exemplo, acionar a bobina de uma fechadura. Eu tenho que passar 12 volts aqui, que é o caso da fechadura que eu estou utilizando é 12 volts, mas se for uma fechadura diferente, você vai passar a tensão necessária pela fechadura. Coloca também em modo pulso. E no momento que você acionar, ele vai enviar um pulso dessa tensão para a bobina da fechadura e ela vai abrir. Bom, dá uma olhadinha aqui no manual que é bastante completo. Então, aqui são as características dele. Aqui os principais componentes, a gente também já comentou, ela está nessa posição aqui na imagem. Então, tem aqui o comum, o NONC. Aqui a conexão de 5 volts, conexão de 7 a 32, as duas chaves de funcionamento dela. Aqui nós temos as precauções de uso, que ele deve ser instalado por alguém que conheça, já que você vai trabalhar com eletricidade. Ele pode aqui, por exemplo, funcionar para ligar a um portão. A gente vai mostrar isso na prática. A entrada da botoeira da placa do portão vai ser ligada entre o comum e o normalmente aberto. Então, você dá um pulso, simula o apertar da botoeira. Aqui para a fechadura, ele já mostra também a passagem da tensão necessária para a fechadura. Aqui você tem informações de pareamento, informações de configuração da radiofrequência, a configuração de pulso. A gente vai ver que tudo isso é muito simples de se fazer. A gente vai fazer com o nosso aplicativo. Bom, o que nós vamos fazer antes de ligá-la a qualquer coisa? Então, vamos fazer o pareamento dela no aplicativo Smart Life, que ela é padrão tuia, como os demais dispositivos da Basilos. Lembrando que ela vai trabalhar em uma rede Wi-Fi 2.4 GHz. Então, eu tenho que estar com o meu smartphone nessa rede Wi-Fi 2.4. Meu roteador tem que ter uma rede 2.4. É interessante eu estar com o Bluetooth do celular ligado e também com a localização para facilitar o pareamento. Bom, abrindo o Smart Life, então, ele está pronto aqui. A gente já pode adicionar o dispositivo. Eu só preciso agora energizar o dispositivo. Como eu falei nesse teste, eu vou ligá-la aqui em uma fonte 5 volts. 5 volts, poderia ligar uma fonte de 12, uma fonte de 24, não tem problema nenhum, que aqui aceita de 7 a 32, né? Então, está aí, vejam que a gente já tem um LED piscando. Esse LED indica modo de pareamento. Se ele não tivesse modo de pareamento, eu seguraria esse botão aqui até que começasse a piscar, que é o reset da placa. Bom, o que eu tenho aqui? Ele já aparece aí no Smart Life a opção aqui de adicionar esse nosso dispositivo. Aí eu vou escolher a rede 2.4, isso é muito importante. Clico em Próximo e ele vai agora fazer o processo aqui de inclusão desse dispositivo, dessa plaquinha na rede. O processo está correndo aqui agora. E assim que ele finalizar, ele acende o botão aqui embaixo, no aplicativo. Tá aí, inclusive a Alexa aqui já acusou que recebeu, né, esse produto chamado 1.433. Ela já adicionou. Depois nós vamos trocar esse nome para fazer os testes com comandos de voz, né? Muito bem, dou aqui um concluído. E ele já vai estar aqui pronto para funcionar. Bom, nós podemos observar então que ele tem aqui, olha, um botão. Esse botão, eu posso clicar, ele vai acionar. Então nós ouvimos aqui o barulhinho, né? Deixa eu deixar o LED aqui de frente. A gente vê que o LED acendeu. E eu clico de novo, eu desligo. Agora, isso aqui não é o ideal para trabalhar numa fechadura, trabalhar num portão, né? Porque eu preciso do pulso. Quando eu ligo então, olha, ele vai ficar ligado para sempre aqui, olha. E aí o que acontece? Se eu tiver com uma fechadura, por exemplo, eu vou queimar a bobina da fechadura, porque eu preciso injetar aquela tensão para que a bobina abra em um pulso, né? Então o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é configurar o pulso. E para configurar o pulso, eu vou aqui nos timers. Então eu tenho um timer que é o countdown. O countdown é aquele que eu coloco, por exemplo, um tempo e ele vai reverter o status. Se ele estiver ligado, desliga. Se estiver desligado, liga. Após o tempo que eu colocar aqui, de um minuto até, eu acho que são 60... Não, é um dia inteiro, 23 horas, 59 minutos, eu posso colocar ali. Tem uma agenda, que é a nossa agenda padrão aqui do Smart Life, onde eu posso escolher dias de semana, horários para que ele ligue, horários para que ele desligue. Isso é padrão aí de todos os dispositivos que a gente vê aqui com o Smart Life. Temos o Circulate, então é o timer também que permite que eu faça com que ele acione durante um certo tempo, desligue durante um certo tempo programável. Tenho também aqui o randômico, que é aquele que eu defino um horário, e dentro desse horário ele liga e desliga aleatoriamente, ou seja, randômicamente. E por último eu tenho o pulso. Vejam que o pulso aqui começa em um segundo. Então eu vou ligar um pulso de um segundo, basta fazer isso. A hora que eu ligar agora, ele dá um pulso de um segundo. Então agora ele simula o apertar de um botão. Quando eu faço isso aqui, e ele liga por um segundo, ele está unindo aqui o que está no comum com o que está no normalmente aberto. Então é como se ele apertasse um botão tipo campainha. E é isso aqui que a gente vai utilizar para o funcionamento de uma fechadura, que a gente vai ver logo agora, e depois uma plaquinha de portão. Bom, antes da gente entrar aqui na fechadura, para a gente ligar, vamos só ver as configurações que ele tem. Ele também tem uma configuração que é muito importante, que é o seguinte. Quando acabar a energia e voltar a energia, que status que ele volta? É importante a gente deixar em desligado. Principalmente se eu for utilizar ele numa placa de portão, ou se eu for utilizar numa fechadura. Por quê? Se eu disser aqui que ele volta ligado, o que vai acontecer? Ele vai dar um pulso no momento em que a energia voltar. Aqui ele vai ligar, e como ele está em pulso, ele vai dar um pulso. Então ele vai abrir um portão, ou vai abrir a fechadura. E a gente não quer que isso aconteça, então eu coloco aqui o status dele em desligado. Aqui é uma configuração de tipo de interruptor. Eu não vi aqui ainda, mas me parece que ele não tem conexão para interruptor, né? Então não é o caso. Algumas plaquinhas tem, mas aí você vai escolher o tipo de interruptor. E aqui, olha que bacana. É para a gente fazer a configuração de controles remotos, como esse aqui, olha. Vamos fazer a configuração de um aqui, e depois a gente já testa com a fechadura, né? Então, por exemplo, vou adicionar um controle remoto. Basta eu tocar no botão. Ele já adicionou. Então eu adicionei esse primeiro botão aqui. Vamos adicionar um outro botão também. Tá aí. Então agora eu tenho dois botões que eu adicionei, né? O que acontece quando eu clico nesses botões? Ele dá aquele pulso. Então se ele estiver ligado num portão ou numa fechadura, cliquei aqui, ele dá o pulso. Isso aqui, notem, é um controle remoto comum. É um controle remoto de automação. Não é um controle remoto de portão. Ele não tem codificação de segurança e nem controle remoto de alarme. Nota o seguinte, né? A partir do momento que eu tenho aqui o controle remoto cadastrado, cadastrei os dois botões, eu posso vir aqui no aplicativo e eu tenho a possibilidade de entrar aqui no aplicativo e olhar, por exemplo, o primeiro botão, o switch 1. O que eu quero que ele faça? Ah, eu posso dizer que ele só abre, que ele só fecha ou que ele alterna. Os dois aqui estão nesse state switch que é para alternar. Então eu posso mudar aqui a forma de trabalho deles, né? Aqui também, né? Então eu posso trocar o nome, eu posso chamar de botão 1, botão 2, botão 3, como eu quiser. No canto superior direito, lá em cima, tem um lapizinho. Lá a gente tem as outras configurações do aplicativo. Então a gente tem as informações, a gente vê que ele vai trabalhar com a Alexa, com o Google Assistant e outros. Tem informações dele, cenas, eu posso criar grupos, posso fazer verificação de rede, posso compartilhar. Então se eu quiser que mais alguma pessoa tenha acesso a ele pelo aplicativo, essa pessoa vai baixar o aplicativo Smart Life, vai criar uma conta e aí eu adiciono a conta aqui. Posso colocar uma notificação para que ele avise quando estiver offline, posso associar com o dispositivo, ou seja, são configurações completas aqui desse dispositivo, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a conexão dele então com uma fechadura a princípio. Eu vou utilizar essa fechadura aqui, que é uma fechadura AGL. Ela tem aqui um relê, uma bobina de 12 volts. Então o que eu vou fazer, né? Eu tenho que passar um pulso de 12 volts aqui. Então quando eu acionar o meu relê, ele tem que dar um pulso de 12 volts, de forma que ele vai acionar a bobina dela, né? Como é que eu vou fazer isso? O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar uma fonte 12 volts, vou energizar essa fonte. Tá aqui, a fonte já está energizada. Agora para que eu faça essa conexão aqui, eu vou pegar um plugzinho da fonte, que é esse aqui. Então eu vou ligar isso aqui na fonte. Aqui eu vou ter positivo e negativo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu negativo, que vem da fonte, e vou jogar direto na bobina da fechadura. Através desse conector aqui. Então vejam, aqui eu vou receber a energia, os 12 volts, da minha fonte. O negativo vai direto aqui para a bobina da fechadura, que tem esses dois fios. E o outro fio eu vou ligar para receber o pulso. Então como é que eu vou fazer? Eu vou ligar esse fio aqui no normalmente aberto, que é o NO. Qual que é o NO? O NO é o aqui da esquerda. Então eu venho e vou ligar esse fio aqui no NO. O que vai acontecer? No momento em que eu acionar aqui, ele vai fazer a conexão com o com, né? Bom, para que isso funcione então, eu vou colocar o positivo agora da fonte no com. No comum. Então notem, o que vai acontecer aqui, né? Eu vou ligar agora a fonte. Está energizado. O que está acontecendo? A minha plaquinha está sendo alimentada por esses 5 volts. Isso não interessa. Está sendo alimentada para ela funcionar. Como a gente já viu, ela funciona. Pela bobina dela, pela saída, pelo relé de saída dela, Eu estou passando aqui o positivo dessa fonte de 12 volts E estou saindo esse positivo aqui no normalmente aberto, indo para a bobina da fechadura E o outro fio da bobina da fechadura já recebe o negativo, que aí ele fecha o circuito, né? Bom, vamos fazer um teste aqui. Olha, eu vou fazer o seguinte. Já que eu configurei esses botões, olha lá. Já está funcionando, né? Só que para a fechadura abrir, ela tem que estar mecanicamente fechada. A porta é assim. Veja a lingueta dela aqui, olha. Ela abriu. Esse pulso que eu dou aqui, então, abre a fechadura. Posso dar esse pulso também pelo aplicativo? Posso. A hora que eu clicar, tem que apertar essa rodana, que simula que ele está encostado no portão, né? Bati aqui, ele abriu a fechadura. Ah, bacana, né? Agora eu posso usar comandos de voz para fazer isso? Posso. Como eu vou fazer isso, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer, trocar o nome dele. Ele está com esse nome aqui, olha. 1.43. Então, eu venho aqui, vamos trocar o nome desse dispositivo de 1.43, que é o nome padrão dele. Eu vou chamar ele de portão. Nada mais óbvio do que chamar esse dispositivo aqui de portão, né? Está aí. Chamei de portão, né? Salvei. O novo nome dele agora é portão. Muito bem. Feito isso, eu já posso dar um comando de voz para a Alexa, que é compatível com ele, para que ela acione o portão. Então, nós vamos fazer aqui, depois a gente pode criar rotinas também, mas a princípio nós vamos fazer somente aqui um acionamento. Posso criar uma rotina chamada, Alexa, abre o portão, Alexa, fecha o portão. Na verdade, fechar não tem, né? Mas a Alexa abre o portão e ela vai acionar aqui. Vamos fazer um teste? Alexa, aciona o portão. Tudo bem. Oi. Alexa. Aciona o portão? Tudo bem. O que acontece quando eu falo aciona o portão? Ela dispara esse dispositivo. Esse dispositivo está em pulso. Ele está recebendo aqui o positivo da fonte de 12 volts, que a hora que ele aciona nesse pulso, ele fecha esse positivo e joga para sair por esse fiozinho marrom que vai para a bobina da fechadura. E a bobina da fechadura já recebe também da fonte o negativo desses 12 volts. Muito legal, muito fácil, né? Bom, vamos soltar isso aqui que eu quero agora fazer um teste com uma placa de portão, que vai ser basicamente a mesma coisa. Eu só não vou precisar da fonte porque a minha placa de portão, ela trabalha aí com 127 aqui no caso. Pode trabalhar com 220, né? O que nós temos aqui, né? Tudo isso é uma simulação aqui de um portão de garagem. Como é que eu estou simulando esse portão de garagem, né? Eu tenho a placa controladora, que é essa daqui. É uma placa da RCG, uma placa comum de portão que está recebendo alimentação por esse fio aqui, capinha transparente, 127 volts e está saindo para o motor, motor bidirecional que simula aqui o motor de um portão. Então o que acontece, né? Quando, por exemplo, eu aciono a botoeira dessa placa, esse botão, esse motor sai girando, por exemplo, abrindo o portão. Eu posso ter lá no portão, stop, aquelas fim de curso, enfim, sensores para ele parar sozinho. Ou posso apertar e para. E se eu apertar de novo, ele vai girar no outro sentido, que seria como se estivesse abrindo o portão, né? Então um sentido abre, um sentido fecha. E aqui por essa botoeira eu consigo gerenciar o sentido que esse portão está andando, né? Muito legal. Eu não vou explicar como funciona essa placa, eu tenho vídeos aí no canal que mostram a configuração dessa placa. Aqui é só para a gente mostrar a conexão da nossa plaquinha. Bom, como a gente viu lá no portão, essa plaquinha quando eu aciono, né? Então eu vou acionar ela aqui pelo controle remoto. Olha o que ela faz. Ela faz a mesma coisa que isso aqui, ó. Então o fato de eu apertar esse botão, pode ser simulado por esse dispositivo. É assim que eu consigo automatizar essa placa. Então o que eu vou fazer? Aqui na ligação dessa botoeira, que é uma botoeira simples, ela é um botão, como se fosse um botão de campainha. Quando eu aperto ele dá um contato. É a mesma coisa que se eu ligar aqui nesses dois fios a saída aqui do comum e do NO, né? Que é o normalmente aberto desse relé de saída aqui. Não preciso energizar, não preciso nada. Eu poderia fazer essa ligação junto com essa botoeira. Eu fico com os dois funcionando. Ou eu posso tirar a botoeira e fazer a ligação somente aqui da plaquinha, né? Então é uma opção aqui que a gente pode fazer. O que eu vou fazer, né? Para fins aqui do nosso teste, eu vou desconectar a energia, porque ela trabalha com 127, então é bom a gente não mexer nela energizada, né? E eu vou agora soltar essa botoeira que está aqui. Esse fio azul e esse fio marrom. Está aqui. Ele tem aqui um conector, né? A plaquinha tem um conector chamado bot e o conector negativo dela, que é o ground, né? A terra. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar aqui um parzinho de fios. Então eu vou ligar esses fios aqui nas mesmas conexões onde estava a botoeira. Por isso que você pode automatizar praticamente qualquer coisa que utilize botoeira. Você só tem que ver onde a botoeira é ligada, né? Ver no manual desse seu dispositivo, dessa sua placa de controle, o que for. Onde que é ligada a botoeira auxiliar, que costuma se chamar, né? E a partir daí você vai tê-la automatizado. Então tá aí. Fiz a ligação de dois fios nos conectores de botoeira auxiliar. Então eu tirei a botoeira daqui, na botoeira comum, como a gente mostrou, e liguei dois fios. Esses fios eu vou ligar onde? Eu vou ligar na nossa plaquinha aqui, um no comum, que é o central dela, e o outro no normalmente aberto. O NO, que é esse da direita aqui. Esse mais para baixo aqui. Então olha que legal. Agora quando eu acionar a minha plaquinha aqui, quando eu acionar esse relé e ele der aquele pulso, eu vou estar exatamente simulando a botoeira que eu dava um pulso também. Vamos reenergizar aqui então a nossa placa de portão. Vamos checar aqui se ela está funcionando aqui com o controle remoto dela. Esse controle remoto é da placa, né? Então peraí, vamos parar aqui. E essa bandeirinha eu coloco para a gente observar o sentido, porque não dá para ver muitas vezes pelo eixo do motor, né? Então está aí minha bandeirinha colocada para a gente observar a rotação. Então ligo, roda num sentido, por exemplo, abrindo o portão ou fechando o portão. Então está rodando aí num sentido. Clico de novo, para, clico outra vez, gira no outro sentido. É isso que tem que acontecer agora quando eu acionar essa nossa plaquinha aqui. Então, por exemplo, eu tenho o controle remoto dela, que é esse aqui. Quando eu clicar, gira para um lado, clica de novo, para, clica de novo, outro lado. Então ela está exatamente com o mesmo comportamento que o controle remoto do portão. Bacana. O que eu posso fazer? Usar comandos de voz, usar o aplicativo. Então eu posso programar timers, posso programar que determinado horário ela vai acionar, determinado horário ela vai fazer um acionamento de intervalado, né? Você escolhe aqui. E eu, ao clicar no aplicativo, aí. Mesma coisa. Então está automatizada aqui, essa plaquinha de portão. E claro, que vai funcionar pelo comando de voz, da mesma forma. Então eu vou falar, Alexa, aciona o portão? Tudo bem. Começa a girar para um lado. Como é que eu faço para parar? Alexa, aciona o portão? Tudo bem. Parou. Se eu der mais um comando, seja pelo aplicativo, seja pelo controle remoto, seja comando de voz, vai girar para o outro lado, né? Alexa, aciona o portão? Tudo bem. Está girando para o outro lado. Então aqui eu simulo. Vamos parar ela aqui pelo nosso controle. Pronto. Então eu simulo aqui o acionamento da botoeira, ou seja, ele substitui a botoeira. É isso que ele faz nesse caso aqui. No caso da fechadura, ele faz a passagem dos 12 volts. Isso aqui nem precisa, porque o que ele espera conectado aqui nesse conector bot BOT e nesse conector GND, segundo o manual da placa, é um botão simples. Ele só vai dar contato. É exatamente o que acontece aqui quando eu faço essa ligação. Como eu disse, eu poderia ligar a botoeira junto, né? Posso ligar a botoeira aqui em paralelo, com esses dois fios aqui. E o que vai acontecer? Vão funcionar os dois. Vai funcionar a botoeira, vai funcionar ele. Vão funcionar o controle remoto da placa, controle remoto dele. Vai funcionar comandos de voz. Vai funcionar aplicativo. Vai funcionar qualquer programação que eu faço no aplicativo. Então, dessa forma eu consigo automatizar. Então, gente, é isso. E com ele, como eu falei, né? Com ele, quando ele estiver todo configuradinho, você aí vai aqui na sua, colocar ali na sua caixinha e vai colocar no local definitivo dele, né? Protegidinho. Aqui eu tenho acesso aos botões. Notem, esse botão aqui é um botão que liga e desliga. É o botão aqui K. Então, eu aciono por ele. E esse outro botão aqui é o botão de pareamento. É o botão de reset. Então, se eu segurar esse botão, ele vai resetar e vai começar a piscar aqui de forma que eu vou ter que parear novamente, né? Então, se eu precisar resetar, eu posso segurar esse botão, reseto e eu preciso parear novamente. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, então, para você conhecer essa plaquinha aqui da Basilos. Uma placa muito interessante com alguns diferenciais. Primeiro, configuração completa. Eu tenho nela toda a parte aqui de pulso, tenho a parte toda de retorno após uma queda de energia. Tenho todos os timers que a gente possa imaginar. A gente viu aí, tem a agenda, tem o randômico, tem o circulate, tem countdown, está tudo disponível aí. É uma plaquinha bem legal, pequenininha. Um outro grande diferencial da plaquinha da Basilos é que ela já vem com 15, então, você já pode colocá-la aqui dentro, né? Então, você vai colocar após ligar os fios, né? Porque ela permite que você coloque aqui com os fios conectados pelos furos que tem aqui. Você vai fechar e aí ela vai ficar pronta para ser colocada aí. Falta só encaixar aqui esse lado. Então, ela fica aqui bem fechadinha, né? Bem protegida. Botão de acionamento, botão de reset acessível. Você pode, eventualmente, até, como tem essa abertura aqui, colocar a chave pela abertura, girar o parafuso e trocar algum fio que se precisar. Eu prefiro trabalhar com ela aberta, mas é possível também trabalhar com ela fechada. Inclusive, a conexão USB também tem abertura aqui. Você pode também usar com a conexão USB ou 5 volts, né? USB ou de 7 a 32 volts, corrente contínua ou alternada, inclusive aqui, nesse dois conectores desse borne aqui. Bem, não esquece de dar uma olhadinha, então, na descrição do vídeo. Você vai encontrar o link para a compra dele. Você vai ver que o preço dele é muito legal por tudo que ele oferece. Você vai comprar no Brasil sem nenhum tipo de risco aí de impostos adicionais, nada disso. É um produto distribuído por uma empresa brasileira. Então, está aqui com garantia, como a gente viu, manual em português, certificação Anatel, tudo bonitinho, tudo direitinho, para você automatizar a sua casa. Dá uma olhadinha, então, na descrição. Você vai encontrar links para a compra dele. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo. Deixe aí também seus comentários, as suas dúvidas. E, muito importante, não esqueça de se inscrever no nosso canal, se você não for inscrito. Porque é isso que nos ajuda a trazer novidades, como essa daqui, todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Música 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 Música